Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Pra mim, sexta-feira, duas para seis da tarde pra vocês. Meio-dia de sábado. O Compom da Tese de hoje deve ser bem tranquilo, a gente tem pouca coisa pra comentar. E, de qualquer forma, sempre começando, explicando aqui, né? O Compom da Tese, basicamente, é onde eu explico, comento aí o que tem feito eu pensar das coisas que aconteceram durante a semana. Essa semana foi uma semana mais tranquila. O mercado com volume consideravelmente baixo em vários dias, a galera é meio tensionada. Eu tô bem tranquilo com o longo prazo do portfólio, não tô, provavelmente, preocupado. Aproveitei a semana pra fazer uns movimentos de compra. Se não me engano, foi um pedaço considerável imóvel e mosaico. E, se continuar caindo, eu vou continuar comprando. Então, tô bem tranquilo com a operação, não vejo motivo. Presta derretida recente. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a forma como eu invisto. Minha opinião sobre os investimentos, sobre o mercado financeiro, não é, de forma alguma, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tomei a vacina essa semana. Tomei a AstraZeneca, mas, assim, não acho que vale a pena nem questionar. Cheguei lá e não queria nem saber, teria tomado qualquer uma delas. Vale super a pena. Tô um pouco ainda baqueado do efeito colateral, mas, assim, muito mais tranquilo com a primeira dose da vacina. E espero logo poder tomar a segunda e ficar, de fato, imunizado aí, tá? Passamos ali, então, primeiramente, umas questões mais gerais, né? O controle da peste suína africana na China segue complicado pelo que disse as autoridades. Então, eles foram meio que obrigados a admitir que, de fato, eles estão tendo dificuldade com isso. A gente tem comentado algumas vezes no canal há algum tempo que o acompanhamento não é que estava, obviamente, com esse problema, mas a gente conseguia ver claramente que as informações estavam desencontradas, o que abria um espaço pra essa possibilidade, tá? Na sequência disso, vale lembrar também que as notícias das quais eu comento aqui, né, pra quem quiser explorar um pouco mais, todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? As inundações na China que tiveram recentemente, umas cenas bem pesadas, assim, de gente trancada em metrô e quase afogando, tendo que ser puxada por cima dos trens e por aí vai. De qualquer forma, atingindo ali fazendas de suínos e aumentando justamente o risco dessa peste suína espalhar. A gente viu isso acontecer algum tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo foi atrás, mas um ano, um ano e meio atrás, a gente teve o mesmo efeito por causa de inundações, onde a gente viu justamente um alastramento ali da peste suína africana. Minha sobrinha fazendo um pouquinho de barulho, tá visitando. De qualquer forma, a gente continua, então, assim, algumas questões ali que fazem com que a gente imagine a possibilidade da China ter um pouquinho mais de problema com reposição de rebanho, suíno e por aí vai, tá? É algo que fortalece ali a operação da Minerva, não é algo que é necessário, mas algo que fortalece. Além disso, venda de carne brasileira aos Estados Unidos mais do que dobrou no primeiro semestre de 2021, é mais uma fonte de compra forte aí das exportadoras de carne. Então, é algo bem positivo também. Minerva, a operação da Marfrig, a própria JBS e BRF, tá? Mas, de qualquer forma, favorece frigoríficos que têm capacidade de exportação em geral. Acho que é algo para a gente acompanhar novamente, mais para dar um pouquinho de cor aí no que tem acontecido. A Mercedes-Benz acelerando o plano e com um projeto de desenvolver apenas carros elétricos a partir de 2025. Por que isso é importante? É importante porque vai na direção daquele arrefecimento da demanda por combustível fóssil, que a gente deve ver como um processo paulatino, médio e longo prazo. Ah, Cassino, mas só vai ser esse design a partir de 2025. Se você imaginar que poços de petróleo e toda aquela operação exigem um investimento com um horizonte de longo prazo para fazer valer econômico, financeiramente, a gente vê que, de fato, deve ter algum nível de pressão médio e longo prazo naquele tipo de operação. Justamente, uma das coisas que vem reforçando a minha falta de vontade de operar em exploração e prospecção e produção de petróleo, tá? Passando aí para os ativos do portfólio, a gente vê a NeoGrid comprando participação na Horus, que é uma operação que vem complementar a operação da NeoGrid. Acho que, assim, é algo positivo. Não estou com pressa de eles fazerem o M&A, como eu comentei algumas vezes. Eu vejo como algo positivo, mas confio bastante na gestão ali, justamente indo naquele direcional de fazer M&A, fazer fusões e aquisições com operações que, de fato, complementem o portfólio e que não façam haver ali uma perda do cerne da operação, do core da operação, do foco da operação. E acho que essa daqui é uma compra naquele direcionamento. A gente deve ouvir mais sobre isso na divulgação do resultado agora do segundo trimestre de 2021. Diga-se, passagem, que já iniciou com a análise da NeoGrid no canal, que veio com um resultado super positivo, muito alinhado com o esperado. Via Varejo querendo encerrar 2021 com 120 novas lojas. Acho que o direcionamento de loja física não é propriamente algo que eu vejo como muito positivo. A galera que viu tempos atrás, antes da pandemia, a minha análise da operação da Vivara sabe que, claramente, aquilo ali não era o direcionamento. Nesse caso aqui, eu vejo como muito positivo. Por quê? Porque a Via Varejo acaba usando aquelas lojas justamente como mini hub de distribuição, o que faz com que elas tenham ali um port take, tenham ali algum nível de participação como centro de distribuição, menor porte, obviamente, mas ajuda muito naquele processo de aceleração da entrega no last mile, justamente naquela última milha, naquele último quilômetro, que é justamente um dos projetos que a Via Varejo tinha. Especialmente quando a gente fala de poder fazer serviço de fulfillment, de logística para terceiros, ajuda também na capilaridade das operações agora, especialmente a parte crescente de crédito do banco e, mais do que isso, ajuda na entrega mais próxima do cliente, aquele pedaço final com justamente a ISAP Log, a parte, a startup comprada por eles, para poder desenvolver essa entrega de last mile e desenvolver isso de forma mais eficiente, entregando ali em menos de 24 horas, de fato, indo em uma direção bem positiva. Para finalizar, a gente viu justamente o início da negociação da Multilaser. Eu vi como bem positivo, não estou preocupado com essa evolução bem positiva no curto prazo, mas acho que é, obviamente, melhor do que uma queda. Estou bem tranquilo com a operação, a operação é muito alinhada, bem positiva. A gente viu, eu falei positivo 10 vezes já, saiu perto do piso da faixa, 11 e 10. E o que a gente viu foi ela evoluir agressivamente, que é outra palavra que eu tenho lançado bastante, num direcionamento super positivo e acho que aquilo ali vem acompanhado paulatinamente à medida que a gente vai vendo a operação evoluir. Então, assim, vejo como super positivo, a análise está no canal. Não acho que tem muito para explorar ali, além do que está na análise, acho que agora é justamente a gente aguardar essa evolução, o resultado do segundo trimestre de 2021 deve sair agora nessa safra de temporada, nessa safra de balanços, e ali a gente vai ter justamente o primeiro contato mais próximo com a diretoria na teleconferência e isso daí vai sair tudo, a minha leitura mastigadinho, ruminadinho, na análise que a gente postou no canal. Vocês estão vendo isso aqui ao meio-dia, às 10 da manhã de hoje. Eu tive uma live com o Gelli Flix, fui convidado para conversá-la com ele. Imagino eu que tenha sido super legal, não consigo dizer agora porque eu estou na sexta-feira, então é um negócio meio futuro, passado, está bem divertido. Galera, por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Precisando de mim eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com o primeiro detalhe, um bom final de semana para vocês e amanhã tem às 7 da noite, movimentos da semana justamente comentando compra da Móble, compra da Mosaico, entrada de negociação da Multilaser e justamente as operações que eu via com o mais interessante, com o preço de hoje para mim, ontem para vocês, sexta-feira, dia 23 do 7. Um grande abraço a todo mundo. Valeu!